olá pessoal aqui um novo vídeo no meu canal mas agora eu trouxe a minha amiga porque esse vídeo vai tratar de que o tag do amigo então aqui minha amiga se apresenta amiga oi pessoal eu sou valeria fernandes sou amiga do david moramos aqui em curitiba junto e hoje vamos fazer um jogo muito legal isso ela tá nervosa tá vamos começar a gente para não enrolar esse vídeo então a primeira pergunta onde que a gente se conheceu a gente se conheceu na faculdade eu acho mas não é não é muito junto sabe e foi no internato que a gente se tornou mais amigos foi que a gente tinha essa vontade de vir para o brasil morar para fazer uma residência e estudar junto isso e qual é o meu prato favorito para mim eu amo sushi mas o sushi daqui eu não gosto porque é cru eu não como nada da cru então eu prefiro o sushi mas o que vem cozido que tipo de música você gosta a verdade aqui eu troquei porque eu gostava antes só romântica assim agora eu gosto também eu gosto do funk eu gosto do bagote agora isso agora é uma mistura aí eu sou eclético então eu gosto de tudo mas eu gosto de o que você procura em uma pessoa valeria tá numa pessoa procura tipo para relacionamento que você procura solteira gente faz tempo eu procuro primeiro que tudo sinceridade respeito fidelidade o mais importante eu acho que agora é o mais difícil é tá difícil e que me respeite muito tipo me tem assim no alto aí eu também gente acho que é importante que uma pessoa seja fiel porque eu se eu vou namorar eu sou fiel então não gosto de mentira de mentira de traição eu não gosto eu prefiro que a pessoa seja honesta e falei olha não quero mais não funciona não sei mas traí muito muito isso onde você iria de férias você tem um lugar para você de férias assim a verdade eu amo praia hoje tá faltando viagem junto na praia 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 pra descansar pra olhar o mar a brisa isso pra mim é ruim aonde eu iria de férias eu acho que eu amo história então eu acho que eu iria para o egito esses lugares assim o baticano como você se descreveria como pessoa eu sou uma pessoa bem tranquila mesmo assim eu nunca falo para bravo não odeio isso é verdade eu sou bem assim educada eu sou uma pessoa alegre também mas eu acho que sou meia boa né prefiro ficar em casa assistindo netflix isso eu sou assim simples eu também eu sou uma pessoa que tipo gosto de ficar em casa gosto de cozinhar gosto de ver assistir netflix hoje de fazer tudo tem uma rotina e na minha rotina voltar pra casa ficar em casa e na academia que a gente tem essa rotina né a gente acorda e vai pra academia e tudo né agora essa pergunta o que você tem mais medo na vida você sabe amiga que eu sou medrosa mesmo eu agora me voltei mais independente mas eu odeio dormir sozinha por exemplo pra mim foi difícil é é verdade porque ela até agora dormi com a luz acesa então acho que é o medo dela mas o meu medo assim acho que é mais de família perder meus pais queridos meus pais porque meus pais são tudo então esse seria meu medo e do que do que você se arrepende na vida alguma coisa que você se arrependa de ter feito eu acho que às vezes por medo a pessoa não faz coisas e fica se arrepentendo por exemplo pensando achando que eu venha sido se eu fosse se eu houvesse feito então faça tudo que você quer na hora isso eu não me arrependo de nada na real porque se eu me arrependesse de alguma coisa eu não me tornaria na pessoa que eu sou agora e eu acho que tudo é um aprendizado que a gente aprende e vai lutando uma experiência para não fazer isso de novo eu acho isso como você aprendeu português nossa pra mim foi mais difícil eu fiz um curso intensivo gente todos os dias por três meses e ainda podem ouvir meu sotaque mas é engraçado gente seja bom com ela vamos deixar aqui o o instagram dela segue ela me sigam né gente e eu gente eu aprendi assim porque meu irmão casou então eu vinha para o brasil sempre passar minhas férias e eu não falava porque eu tinha vergonha mas assim comecei é guardar as palavras e assim foi assim que eu aprendi e agora ele fala perfeito gente mais ou menos né mas vamos fazer outro vídeo disso como você se vê daqui 10 anos valeria o que você quer nessa vida eu me vejo já formada eu me vejo já com uma especialidade morando fora porque meu sonho é morar fora se eu pudesse ficar aqui no brasil eu fico eu me vejo com uma família já já não sei se casada né mas eu quero ter filhos eu quero dois mínimo dois eu posso mais eu tenho aí eu acho também isso eu já quero tipo daqui 10 anos eu quero ter uma família ter dois filhos também uma menina e menino é tá com meus sonhos realizados tipo já trabalhando com o que mais gosto ajudando as pessoas e e eu pretendo se Deus quiser morar aqui né no Brasil mas vamos deixar acontecer né agora então gente esse foi o vídeo de hoje o tag do meu amigo com minha amiga valeria que ela que a gente mora junto já faz desde 10 meses né que a gente está aqui já somos família já somos a gente já nos separa e ela vai embora né porque ela vai voltar para o meu país então a gente já fica né meio triste com essa notícia porque a gente se acostuma né a viver com uma pessoa que tá no teu lado que a gente acorda e fala bom dia para o outro então é isso gente mas esse vídeo espero que vocês gostem compartilhe também que é importante comenta isso comentar é o é vai ajudar o canal crescer entendeu então agradeço vocês e tchau tchau tchau